E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, quando eu falo que hoje é loucura... A galera não acredita, mas é, é, véi. É loucura, sim. Mano, algumas pessoas viram, na verdade, acho que até bastante gente viu, que a Hayres deu uma vacilada, mostra, e acabou vazando isso daqui, galera, pra gente. Quatro novos campeões. Isso aí foi na hora que ele foi mudar, ele tava testando as séries, né, que é a nova campeã, e aí ele foi mudar ela no menu pra trocar. O cara que tava controlando lá ela, né, pra demonstrar pra gente, ele foi mostrar as cartas lendárias dela. Só que quando ele clicou no menu do jogo, e no menu dos campeões, apareceu os campeões que estavam liberados pra eles lá, em fase de testes ainda, né, que tem aí, temos aí quem? O Dark Lord, que é front-line, ó lá, front-line, cara. É, tanque, né, na verdade. É, a Flak, que é aquela fada, que eu já tinha feito um vídeo sobre ela, vocês lembram? Vocês lembram? E muita gente diz que é fake, que a gente tá inventando, mas... Olha aí, cara, olha a Flak aí no próprio, é... no próprio... no próprio game da Hayres, né, no próprio, sei lá, os caras tão testando lá a build lá, e tá na... tá lá, velho, tá lá. Eu não tô inventando parada. É... e aí faz... o que vai ser interessante é que vai ser front-line, agora a gente já tem certeza que ela vai ser tanque, né. É... tem o Rifle, que é esse carinha aqui, que vai ser front-line também. Caraca, front-line também. Não entendi por que que ele vai... por que que o ícone dele tá verde se ele vai ser front-line também. Não entendi, né. Geralmente o verde é suporte. Bom, não entendi, mas... beleza. Vai ser front-line também. E... e tem o Demage aí, que vai ser o Dano. O Dano, moleque. Que vai ser o Will... Willow. Willow? Willow? Caraca, que nome estranho, né. Eu pensei que era o Wild, mas agora eu tô vendo aqui mais de perto é o Willow. Estranho esse nome, mas não tem aparências deles e revelada ainda, nem nada. Mas, cara, já é... já é muita coisa, né, a gente saber os nomes dos campeões que vão vir ainda pela frente. Eu não sei bem se é um... se a Hayres faz isso de propósito, ou se, né, se ela faz sem querer mesmo, né. Mas parece que foi sem querer. O que vocês acham? Comentem aí embaixo. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu. Falou. Fica ligado no canal. É que hoje tá rolando muitas novidades. Acompanha os vídeos que já rolaram hoje aí. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu. Falou. E até neste instante. Tchau.